Se você tá insatisfeito com o seu corpo e quer mudar realmente assim, assista esse anúncio aqui, beleza? Eu tenho um projeto super bacana pra você que quer mudar de corpo, beleza? É o projeto de 60 dias, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, beleza? Acompanha aí. Aqui, rapaziada, ó. Projeto Fit 60 dias. Aqui, ó. Dependendo de alguns alunos, rapaziada, isso aqui é tudo comprovado, velho. Aqui, ó. Gente, eu não acredito. Faltam 15 dias pra terminar a dieta e já perdi 19 quilos. 19 quilos. Isso aqui é tudo comprovado, velho. É tudo comprovado mesmo. Você pode até chegar aqui no Facebook dessas pessoas aqui e perguntar. Aí, ó. Terminei os 60 dias. Estou muito feliz. Perdi 23 quilos, mano. 23 quilos. O antes e o depois aqui, ó. Então, se você quiser realmente se mudar de corpo na hora de virem, entendeu? Acesse o primeiro link aqui na descrição. Vou deixar o link desse site aqui na descrição, beleza? E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo pelo meu Instagram. Tá aparecendo bem aqui, beleza? Eu vou explicar tudo detalhadamente pra vocês, beleza? Obrigada pela confiança. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. E aí, minha família? Tudo beleza com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo. Trolei meu namorado e falei pra ele que eu sou estéreo e não posso ter filho. Desde o povo que só fala estéreo e não fala estéreo. Então, eu vou dizer pra ele que eu não posso ter filho. Pra ver a ação dele. Como a gente fez um teste um dia desse, a gente deu negativo. Mas não era suspeita, suspeita 100%. Mas eu vou aproveitar por isso. Vou dizer pra ele que... Que deu negativo porque eu não posso ter filho. Porque eu tinha feito outros testes. Vou começar a dizer sobre isso. Então, eu espero que vocês gostem dessa trollagem. Se vocês quiserem que eu pegue mais pesado como ele. Faça outro tipo de trollagem pesado. Deixa o like e se inscreva no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações. E nesse exato momento, ele não está aqui. Ele disse pra mim que ia ver a vó dele. Eu falei, tá bom. Ele me chamou pra ir. Só que eu não quis ir pelo fato que eu falei que eu ia arrumar umas coisas. Mas eu vou aproveitar pra fazer uma outra aula de coisa. Eu não vou gravar a tela. Porque fica... Demora muito. E fica mais difícil na hora de editar. Como eu não tenho muita, muita, muita manha pra editar perfeitamente. Eu prefiro botar prints. Então, eu vou tirar os prints depois. E vai estar aparecendo aqui na tela. Cada parte que a gente conversou. E eu espero que ele me responda e que ele esteja online. E é isso. Se vocês gostarem, já deixa o like. Eu vou mandar aqui uma mensagem pra ele. Perguntando que horas ele vem. Não vou ser direto ao ponto. Dizer que eu sou estélia, não. Eu vou entrar em outro assunto. Pra ele não desconfiar. Ele não foi entregue ainda. Acho que ele não está online. Foi entregue, gente. Agora a mensagem foi entregue. Agora eu não sei se ele vai estar online e se ele vai entrar de primeira. Quer dizer, a mensagem foi entregue. Ele é muito lento e demora de entrar. Mas ela só me resta esperada. Respondeu. Oi, net fraca aqui. Sinal, por isso que ele não está sendo entregue. Daqui a pouco eu vou dizer... Tô só aqui. E na estante da hora de ir pro colégio. Tá digitando. Ainda 10 horas. Nossa, eu tô parando no tempo. Falei, gente. Mas acho que não vou pro colégio hoje. Porque eu não tô me sentindo bem. Eu vou ver o que ele vai dizer agora, né? Espero que... Ele já comece a perguntar. Porque eu não tô bem. Por quê? Eu vou dizer coisa minha. Mas isso só basta aguardar. Mas também não vou, tipo, demorar muito de dizer. Porque senão o vídeo fica longo. É muito mais difícil pra editar e pra vocês saberem a reação dele. Respondeu. Diz o que é. Você tem uma coisa que eu tô guardando pra mim há muito tempo. Eu tô nervosa porque eu já vi que eu estou meio atrolar uma assim. Eu vou lá bem conseguindo fazer essa ingraça. Vou falar. Tá bom. Vou falar assim. Tá bom. Esquece. Tá bom. Esquece. Pra ela esquecer. Pra não dar um ótimo de... Não. Diz. Vou dizer... Vou adoscar em YouTube. Vou dizer... Eu acho que você vai ficar brava. Deus. Eita. Tá digitando. Nervosíssimo. Diz o que é, véi. Nossa. Ai, não sei o que dizer. Olha assim. Então. Meu irmão ano passado. E... E constatou que eu tenho. Que eu não posso. Vou botar uma carinha chorando. Vou falar. Sempre tive medo de te falar. Ele não tá respondendo. Ai, meu Deus. Ele demorou. Eu acho que ele tá sem reação agora. Bixi. Será que eu vou deixar no vácuo? Será que eu tô desconfiado que é trollagem? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem uns 20 segundos já. Que ele visualizou e não falou nada. Boa, tá? Sempre tive medo de te falar. Meu Deus. Será que ele não vai me responder? Vixi. Não tava na minha conversa. Ai, vou matar a mãe. Eu odeio quando a pessoa não tá na minha conversa. Visualizou. Será que ele não vai falar nada? Eu não vou falar mais nada. Eu vou esperar ele responder. Porque pode ser que ele esteja sem reação. E eu não vou falar nada. Não respondeu ainda. Gente, já tem um minuto já que ele visualizou. Mas assim, sabia que você ia me deixar na mão. Botou sério isso, velho? Demorou um ano pra escrever isso? Não tem por que você ficar comigo. E agora, você pode ficar com alguém que tenha filhos. Não vou te deixar na mão, não. Que fofinho, né? Mas, tem que botar uma pressão. Ele falou, não vou te deixar na mão. Depois colocou. Se isso for verdade mesmo. Vamos ficar junto. Nossa. Mas assim. Mas você tem vontade de ter filhos. O que importa é a nossa união. E eu não posso te dar filhos. Aí eu não posso te dar sinto muito. Eu tava enrolando porque eu não queria que a gente terminasse. Mas chegou a hora de a gente terminar. Ele já visualizou. Meu Deus. Eu tô aqui. Quero ter sim. Vixe. Isso aqui quer ter filhos. Vixe. Ele falou que quero ter. Eu tô dizendo que eu não posso. Mas não vamos terminar por isso, não. Pode confiar em mim. Vou falar assim. Pera. Eu vou dizer pra ele que eu vou sair mais cedo hoje. Vem porque eu hoje. Eu vou falar assim. Ele falou. Eu vou pra casa. Eu vou dizer se não vem agora ou não. Falou pra gente que vai sair mais cedo. Sério. Eu não quero. Tá. Me espera aí. Eu vou dizer. Não vem agora não. Ele tá. Me espera aí. Ele é insistente. Vou dizer assim. Tchau. Gente. Eu acho que a reação dele foi muito boa. Foi de um homem de verdade. Mas. De qualquer forma. Tipo. A pessoa receber assim. Que o seu parceiro ou sua parceira. Não pode ter filhos. É estéreo. É muito triste. Bem. Eu acho que ele deve tá tipo. Ah. Não vou abandonar ela. Porque isso não é coisa de homem. Mas ele tá triste. Porque ele não vai poder ter filho. Mas graças a Deus. Se não é verdade. Eu posso sim. Graças a Deus. Mas não tá na hora ainda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Eu não peguei tão pesada com ele. Porque. Vai que desse um. Antáculo. E desmaiar. Tem gente que não recebe as notícias muito bem. Tipo eu. Se eu receber uma notícia assim. Bem triste. E às vezes eu fico com vontade de desmaiar. Fico louca. E eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso gente. Não se esqueça de ativar o sininho. Pra receber as nossas notificações. Tchau. 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 Tchau.